Bom dia a todos, meu nome é Henrique. Eu gostaria de dar boas-vindas para a nossa sessão de temas livres da área de cardiovascular. Eu estou auxiliado aqui com o meu amigo Maurício, de Presidente Prudente, e o Danilo, de Ribeirão Preto, meu conterrâneo. Então nós vamos dar início aos trabalhos da imagem cardiovascular. Primeiro tema que nós temos é exames sem contraste para avaliação de implante transcateter de válvula órtica em pacientes com disfunção renal. Nosso apresentador é o doutor Lucas Daniel Pereira Lopes, de São Paulo. Lucas, obrigado. Então, o objetivo do nosso trabalho era ver o planejamento pré-procedimento, o planejamento pré-procedimento de TAV. Ele é muito importante, só que geralmente a gente usa o contraste. Então a gente tentou fazer os multimétodos de imagem para realizar esse procedimento em pacientes que tinham uma disfunção renal mais grave. A avaliação geralmente é feita pela geotomografia computadorizada multi-slice. E, como eu já disse, o uso de dois contrastes é sempre utilizado, mas em pacientes que têm disfunção renal ela seria limitada. Então nós descrevemos uma rotina diagnóstica sem contraste para pacientes com estenose caótica grave e disfunção renal candidato para TAVs. Então, qual foi a população de estudo? Foi pacientes com aórticos, com estenose aórtica grave, sintomática grave, e que tivesse um comprometimento renal, que seria um clíris abaixo de 60. Então, quais foram os métodos de imagem que nós utilizamos? Foi a ressonância magnética sem contraste, a tomografia computadorizada sem contraste, o trassom doble arterial da aorta e de membros inferiores e o eco transesofágico. Então, inicialmente, a gente vai à ressonância magnética, a gente foi feita em imagens SINES dos vasos cardíacos, a aorta ilíaca até os vasos femorais, e a gente realizou planos específicos, não foi o plano padrão de um exame de morfologia cardíaca, a gente realizou cordes específicos para ver a anatomia desses vasos, notadamente do anel aórtico e durante a fase sistólica. Também a gente fez algum, foi realizado planos verticais para avaliação dos ósseos, a altura dos ósseos da artéria coronária. A tomografia computadorizada, a gente usou para mensurar os diâmetros externos e os padrões de calcificações desses vasos. Foi utilizado no coração, utilizando o eco, né? Realizado também a tomografia da aorta, abdominal, a aorta ilíaca externa e até os vasos femorais, sem sincronização com o eletro. Coração e aorta com o eletro. Aqui só mostrando o ultrassom doble, a gente usou para ver o calibre dos vasos e a perverdade, né? Se existe alguma anatomose, o eco também foi usado para ver a imagem tridimensional e avaliar a aorta, a torácica e a região valvar. Aí a combinação dos métodos, né? O acesso vascular e a anatomia foi fembro e ilíaca ósseos em todos os casos. A gente usou para avaliar, tanto na TC como ressonância com o ultrassom, para avaliar as dimensões, presença de aterosclerose ou calcificação ou alguma tortuosidade. Também foi avaliado para... Utilizado para avaliar o tamanho da raiz da aorta e do anel subvalvar, na ressonância, na TC para avaliar principalmente as calcificações e no eco. Também tem a combinação com a angiografia, né? Que foi realizado durante a angiografia, foi usado o contraste, né? A mínima dose possível, mas a gente usando todos os exames prévios sem contraste, já teria um benefício a esse paciente, a não utilização dos contrastes nos exames prévios. Mesmo a gente sabendo que a ressonância, né? Não tem tanta impactação, o gadolínio, mas mesmo assim a gente foi utilizado sem. Aqui também só mostrando a via de saída do ventrículo esquerdo, a válvula aórtica e a distribuição de cálcio aórtico, né? A ressonância, a equivalência das imagens, né? Na ressonância, no eco, o anel válvula aórtico na ressonância e na TC. Aqui essa imagem só mostrando a angulação da via de saída com o átrio esquerdo. Aqui também, na tomografia, a gente sabe quando vê o contraste, a gente vê a origem das artérias coronárias, né? Sem o contraste, ficaria difícil essa avaliação e aí a altura dos ossos coronarianos. Então, a gente fez essa angulação na ressonância, né? Para avaliar melhor a altura dos ossos coronarianos com o anel válvula. Então, a injeção de contraste foi permitida. Com a menor dose possível. A análise estatística. As variáveis categóricas são apresentadas como números e variáveis contínuas, né? Com o desvio padrão e normal. E a gente usou a creatina basal. Pós-imagem e pós-TAV, né? Vendo essa avaliação. Os resultados. Do período de junho de 2017 a junho de 2022, a gente teve, tinha 180 pacientes submetidos à TAV. E a avaliação pré-TAV, sem contraste, foi feita apenas em 10 pacientes do sexo masculino. Aqui seriam as características do paciente. Geralmente seriam pacientes idosos, acima de 80 anos, o sexo masculino. Aqui são os principais achados de imagem multimodal, que foi visto na avaliação, né? Tamanho do sexo de válvula, salvo, perímetro, área do anel válvula, por exemplo. E os resultados. Após a TOAV, houve uma melhora na função renal em comparação ao valor basal, né? Mas não teve significância estatística nesse valor da creatina cérica, só evidenciou a melhora. Todos os casos foram avaliados por via transfumoral e utilizados próteses balão expansíveis. Os resultados. Não foi observada a embolização do dispositivo, o recorde de taxação ártica residual grave. Em um caso foi observado a insuficiência ártica final grave, moderada após implante da válvula. Não houve casos de ruptura do anel, incompatibilidade em pacientes próteses ou complicações vasculares intrahospitalares, né? Nesses 10 pacientes. Um paciente necessitou de diálise após o procedimento por hipovolemia refratária. E dois foram submetidos a implante marca-baço definitivo, que é uma complicação que pode acontecer na TAV. E todos os pacientes tiveram alta. Então, o que foi que a gente viu? Esse protocolo de imagem multinodal, sem uso de contraste para avaliar pacientes candidatos à TAV com disfunção renal grave. Ele é viável e seguro, né? Nessa série inicial que a gente inicialmente fez de 10 casos. A gente pode avaliar a morfologia valvar cardíaca. O acesso adequado é permitido a intervenção bem-sucedida, né? E sem intercorrências ou complicações mais graves. E um posicionamento adequado da prótese. A gente viu que tinha uma relação parecida com os dois trabalhos prévios na literatura. Então, o estudo prospectivo com morte pequena... A gente tem essa limitação, que devido a ser a nossa amostra ser pequena. E a conclusão em pacientes com disfunção renal grave, mostramos que o esquema de avaliação por imagem multimodal, sem contraste, incluindo TC, ressonância, eco e ultrassom, mostrou-se viável e seguro para pacientes candidatos à TAV. Essas são as referências. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Lucas. Parabéns pelo trabalho. Eu vi que vocês usaram ali o threshold de 60 no clearance de creatinina. E ainda assim foram só 10 pacientes. É uma população idosa. Vocês acham que daria para baixar esse threshold ainda? Ou como é que foi essa decisão? Na verdade, esse é o que é padronizado no hospital, né? É um padrão no hospital. Mas eu acho que daria para baixar, né? Mas esse já seria um padrão que é usado lá, para as avaliações da instituição. Acho que por isso foi escolhido esse, né? Que a gente usa lá entre 30 e 60 o valor. Quando você fez a medida, você fez a medida, por exemplo, do anuló órtico, vocês fizeram tanto pela ressonância quanto pela tomo. Qual a medida que vocês usaram para guiar o tamanho da prótese que o intermissionista usou? Ele fez a medida média e ele também, quando ele fez a angiografia, ele refaz também a medida. E vocês não chegaram a correlacionar essas medidas para ver se elas... Eram similares. Similares? Similares. Ok. Não teve tanto desvio padrão. Acho que esse é um resultado interessante de você colocar no estudo, assim, com certeza. É, eu acho que você poderia ter colocado isso e é um trabalho muito interessante. Eu acho que talvez você tenha aí que seguir esses pacientes, né? Para ver lá na frente se não tem nenhuma diferença na... Complicação. A gente já está fazendo até outros, né? Porque TAV... Porque assim, como o senhor disse, a população da TAV, ela vai ser idosa. Então, esse clênero, se está normal, já fica meio limitado, né? Aí a gente acaba que está fazendo algum sem contraste e está acompanhando, né? Perfeito. Isso aí. Excelente. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, Lucas. O próximo tema, então, vai ser a correlação entre o grau de calcificação do botão aórtico na radiografia de tórax e o score de cálcio coronariano. A apresentação vai ser da doutora Tayla Souza, de Moura Fé, São Paulo. Bom, boa tarde. Obrigada pela apresentação. Eu trouxe, basicamente, os resultados parciais do meu trabalho de conclusão de curso, que foi sobre correlação entre o grau de calcificação do botão aórtico na radiografia de tórax e o score de cálcio coronariano. Essa apresentação não possui conflitos de interesse e esse trabalho possui registro no Comitê de Ética em Pesquisa. Então, fazendo uma breve introdução sobre o assunto, a gente já sabe que as doenças cardiovasculares, elas representam a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo e a doença arterial coronariana, além de grande representante, ela também é um importante marcador de risco para eventos cardiovasculares. E, atualmente, a tomografia computadorizada é um dos métodos disponíveis para o diagnóstico da doença arterial coronariana em estágio subclínico, por meio do score de cálcio. A gente usou como referência a estimativa de risco baseada no intervalo do score de cálcio proposto pela Coronary Artery, Calcium Data and Reporting System, proposto pela Sociedade de Tomografia Computadorizada de Tomografia Cardiovascular. E, embora o uso dessa tomografia específico para avaliação do score de cálcio coronariano já esteja bem estabelecida, esse exame ainda apresenta um custo relativamente alto e uma cobertura reduzida pelos convênios médicos, então ainda se torna pouco acessível para a maioria da população. Além disso, se trata de um exame que ainda usa radiação ionizante. Então, por isso, a gente busca alternativas para pensar em possibilidades para evitar o uso de novos exames, fazendo uso da tomografia convencional, não sincronizada, método que já é respaldado pela diretriz de avaliação visual do score de cálcio em tomografia de tórax não sincronizadas e sem contraste, proposto pela Sociedade de Radiologia Torácica dos Estados Unidos, e como alternativa surge também o uso do próprio raio-x de tórax, pois já existem trabalhos na literatura que mostram a correlação do uso da presença do grau de calcificação do botão aórtico à doença arterial coronariana. Então, pensando em fazer essa avaliação da correlação entre o grau de calcificação aórtica e a doença arterial coronariana, baseado em alguns estudos da literatura, a gente graduou de forma semicontitativa a quantidade de cálcio no botão aórtico em grau zero, quando não era possível ver cálcio visível ao método, em grau um, quando havia menos de 50% de calcificação no botão aórtico, em grau dois, quando houvesse mais de 50% de calcificação no botão aórtico e em grau três, quando tivesse essa distribuição de calcificação no padrão mais circunferencial. Nosso objetivo, então, foi de avaliar a associação entre o grau de calcificação do botão aórtico na radiografia de tórax com o score de cálcio coronariano na tomografia de tórax não sincronizada. Além disso, a gente avaliou como objetivos secundários a concordância entre os métodos na detecção de calcificação no botão aórtico, tanto no raio-x quanto na tomografia, e a avaliação da concordância interobservador entre a detecção de cálcio coronariano no botão aórtico pela radiografia de tórax. Em relação à nossa metodologia, foi um estudo retrospectivo envolvendo 119 pacientes, cujos critérios de inclusão foi ter idade maior ou igual a 40 anos e terem realizado tanto a radiografia quanto a tomografia de tórax no ano de 2021, com intervalo de até seis meses entre os exames. As tomografias de tórax foram avaliadas por um pesquisador que quantificou o score de cálcio coronariano segundo o protocolo de Agadston adaptado, e as radiografias de tórax foram avaliadas por dois pesquisadores que graduaram de forma semiquantitativa a presença de calcificação no botão aórtico conforme eu expliquei anteriormente. Feito isso, esses dados foram comparados ao score de cálcio com a graduação da calcificação no botão aórtico. Em relação aos nossos resultados, a gente teve uma correlação entre a presença de calcificação aórtica no raio-x com o score de cálcio tomográfico, no avaliador 1, que era mais experiente, a gente tinha essa correlação de 0,545, e no avaliador 2, que era menos experiente, de 0,404, notando que havia uma maior correlação nas calcificações aórticas graduadas como grau 2 e 3. Além disso, o score de cálcio médio nos pacientes graduados com grau 2, no avaliador 1, apresentava um score de cálcio de 1.012,2 e nos avaliados pelo avaliador 2, de 950,6. Já o score médio nos pacientes classificados como grau 3, na radiografia, o avaliador 1, a média do score de cálcio desses pacientes era de 1.483,9 e do avaliador 2, de 937,75. Aqui, basicamente, para ilustrar esses resultados iniciais que eu mostrei para vocês, além disso, quando a gente compara a presença de calcificação no botão aórtico entre os métodos, considerando a tomografia como padrão ouro, a gente observou quanto a avaliação do avaliador 1 mais experiente, uma acurácia de 86,6%, uma correlação capa de 0,538, uma sensibilidade de 90,9, uma especificidade de 65 e um valor preditivo positivo de 92,8. Já nas avaliações do avaliador 2, que era menos experiente, a gente teve uma acurácia de 57,1, uma correlação capa de 0,175, uma sensibilidade de 52,5, uma especificidade de 80 e um valor preditivo positivo bem semelhante de 92,9. Já fazendo a relação de concordância entre os observadores, a gente teve uma relação considerada forte de 0,63. E para ilustrar um pouco os nossos achados, eu trouxe alguns casos. Nosso primeiro caso é de uma paciente de sexo feminino, de 74 anos, que na radiografia não apresentava nenhuma calcificação no botão aórtico, então a gente classificou ela como um grau zero, o que corroborava na tomografia dessa paciente. E quando a gente avaliava o território coronariano, também não havia calcificação coronariana. Essa paciente apresentou um score de cálcio zero, portanto foi classificada como um CAC DRS de zero. Nosso segundo caso é de uma paciente feminina, de 56 anos, que apresentava uma tênue classificação no botão aórtico, que foi classificada como um grau 1. E na tomografia isso corroborou, tinha uma calcificação bem pequena mesmo. Então a gente classificou como um grau, apresentava então um score de cálcio de 47,9 e classificada como um CAC DRS de 1. Quando avaliou o território coronariano, no caso. Indo pro terceiro caso, a gente tinha um paciente de 82 anos, que já tinha uma calcificação um pouco mais exuberante, a gente considerou acima de 50%, então classificamos como grau 2, o que corroborava na tomografia. E avaliando o território coronariano, a gente apresentava já algumas calcificações um pouco mais exuberantes nas coronárias, ficando com um score de cálcio de 151,5, sendo classificado como um CAC DRS de 2. Seguindo pro último caso, nós temos paciente masculino de 70 anos, que já tinha uma calcificação no botão aórtico mais exuberante, a gente classificou ele como um grau zero, o que foi corroborado na tomografia. E na avaliação do território coronariano, a gente já apresentava calcificações coronarianas mais difusas, ficando com um score de cálcio de 3.229,7, classificando como um CAC DRS de 3. Em relação a nossas conclusões, a gente viu que teve associação entre a calcificação aórtica na radiografia e um maior score de cálcio coronariano, sobretudo nos casos de calcificações grau 2 e 3, para ambos os observadores. Essa associação foi considerada moderada. Em comparação à tomografia, a gente viu que há uma maior sensibilidade no avaliador mais experiente em detectar calcificações aórticas na radiografia. No entanto, houve uma maior especificidade no avaliador menos experiente em detectar essas calcificações. Mas o valor preditivo positivo foi bem semelhante entre os dois. E a concordância inter-observador para a presença de cálcio no botão aórtico na radiografia foi considerada forte. Essas foram as referências. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, doutora. É muito bom. Eu acho que o recado que fica ali é que a doença arterial é uma coisa meio difusa. Então, quando a gente tem a detecção de alguma calcificação no botão aórtico, isso pode ser um preditor de doença coronariana associada. O que você acha que pode ter interferido nessa grande diferença dos resultados entre os dois observadores? Eu acredito que principalmente a experiência. Os dois eram radiologistas cardiotorácicos, sendo o avaliador 2 com 1 a 2 anos de experiência na subespecialidade. Já o avaliador já tinha mais de 10 anos de experiência na subespecialidade. Eu acho que o principal foi isso. Uma perguntinha assim simples. Estações de trabalho eram as mesmas estações que utilizaram? Monitores diferentes? Alguma coisa assim? Eram diferentes, mas na mesma instituição. Mas em workstations diferentes. Eu tinha uma pergunta no sentido assim, o poder do score de cálcio zero é muito alto. Vocês chegaram a ter casos de aorta zero e score positivo? A ideia é, se a gente não ver calcificação, eu posso assumir que o score é zero ou isso não dá para dizer? A gente viu alguns casos, mas eram realmente minoria. Não vou saber dizer de cabeça. E o score era sempre CAC DRS1, por exemplo? Era baixo, mas eu não sei confirmar se era 1 ou 0, mas era abaixo de 1, com certeza. Entre 1 e 0, pelo menos. É, e o que fica é isso aí. Se tem grau 2 ou 3, vai ser ruim de qualquer jeito, né? Exatamente. Vai ser muito cálcio, o score 1.900. E é um score simples, né? Visual no exame de raio-x de tórax. Então, é muito bom. Reforçado, né? A gente vê pouco trabalho de raio-x, é muito bem-vindo, né? Quando a gente encontra um desses. A horta, como se chama, a horta torácica teromatosa no final do laudo de raio-x, precisa ter isso? Faz diferença. Eu vejo isso com uma implicação muito maior para o clínico do que para a gente, propriamente dito. Eu vejo, assim, num pronto-socorro, aquele paciente com uma doutorácica, que você faz uma radiografia e está encaixado como um zero, um grau zero ou um, eu já não consideraria pedir uma angiotomo, por exemplo, para esse paciente. Eu acreditaria que tem uma chance de ter uma mínima doença coronariana. Já quando fosse grau 2 ou 3, eu já consideraria mais fortemente evoluir com um exame mais... Muito bem. Muito bom. Bom, a seguir, nós temos o tema livre, Oportunistic Screening of Lung Cancer in CT Assessment of Coronary Artery Disease. O apresentador vai ser o Rubens Gabriel. Por favor, Rubens. Obrigado. Nosso trabalho é sobre o screening oportunista da câncer de pulmão em pacientes sendo avaliados por tomografia computarizada com doença coronariana. Não tenho nada a declarar. Então, é bem conhecido que as doenças cardiovasculares aumentam o risco de incidência, aumentam a incidência e o risco de mortalidade em pacientes de câncer pulmonar. A doença cardiovascular é um fator de risco independente, então, obviamente, isso nos atrai a fazer um screening específico para esses pacientes. Só para ressaltar um pouco mais dessa associação, uma associação bem importante, mostrando pacientes com doença coronariana e sem doença coronariana, a gente vê que o hazard ratio é bem importante, né, bem importante para pacientes com doença cardiovascular, isso em pacientes em relação à incidência, e quando a gente vai para a mortalidade, na examortalidade, isso é mais importante ainda. Em relação ao câncer de pulmão no Brasil, hoje, dados de 2020, os dados de 2020 têm 14 novos casos ao ano e uma mortalidade de 12,3. Então, comparar com o resto do mundo, isso aqui é a nossa realidade brasileira. Então, a gente sabe que o screening, ele vai ter a possibilidade de reduzir a mortalidade por câncer de pulmão, em até 20%. São vários trabalhos demonstrando isso. O grande problema é a exposição à radiação. Então, esses pacientes, para fazer esse screening, a gente tem que fazer uma utilização inteligente da radiação, por isso, vários trabalhos também demonstram o uso da ultra-low-dose CT para fazer esse tipo de screening, nesses indivíduos de alto risco. Por outro lado, os exames coronarianos também são bem estabelecidos. O score coronariano tem um fator importante, um importante papel no prognóstico de pacientes em relação ao desenvolvimento de doença coronariana. E também, às vezes, a gente faz uso da tomografia, angiotomografia, para avaliação luminal, avaliação das coronárias propriamente ditas. No entanto, esses dois exames, eles são limitados devido a seu campo de visão. Apenas 40% em média do parênquima pulmonar é amostrado durante esses exames. O que não torna, obviamente, um exame para screening. Para isso, para fazer o screening de câncer pulmonar, a gente precisa de um FOV maior. Então, o objetivo desse estudo é demonstrar a viabilidade de incorporar uma nova sequência, um novo scan de ultra-low-dose, nesses pacientes que vão ser submetidos a uma tomografia de score coronariano ou uma angiotomografia, com o intuito de fazer o screening de câncer pulmonar. Então, foram três instituições, 2.750 pacientes. Foram esses pacientes, desde 2014 até janeiro de 2022, foram selecionados esses pacientes. Todos eles foram submetidos ou a score coronariano ou a uma angiotomografia. Então, no nosso protocolo, esses pacientes fizeram uma sequência extra, aquisição de ultra-low-dose screening, os parâmetros aqui expostos. E depois que foi detectado um nódulo, esses pacientes foram seguidos em diferentes intervalos, obviamente, dependendo da apresentação inicial do nódulo e o crescimento do nódulo durante essas tomografias sequenciais. Todos os pacientes foram monitorados por até dois anos, terminando agora em janeiro de 2024. Aqui são as características demográficas dos pacientes, média de idade. Isso, a maioria eram pacientes de sexo masculino, isso, a maioria também, pacientes ex-fumantes. Aqui, umas características dos achados, que eu vou passar mais rapidamente, vou só ressaltar para os principais, em relação aos pacientes. Então, foram 2.750 pacientes, desses, 1.045 apresentaram nódulos. Desses nódulos, 254 tinham risco intermediário e foram caracterizados como benignos em 222 casos, tanto pela estabilidade, alguns foram à ressecção, foram caracterizados benignos, mas 32 desses nódulos foram diagnosticados como câncer pulmonar. Desses 32, 12 não eram identificados ao FOV, do exame cardíaco. Então, seriam exames pacientes perdidos. Então, ressaltando alguns pontos, nós identificamos 32 pacientes, uma taxa de detecção em torno de 1,16, que é similar à variação da literatura para pre-screening. Isso tem uma certa variabilidade, mas não está muito longe disso. Desses 12, então, estavam fora do campo de visão. E 24 desses pacientes, dos 32, estavam em estágios iniciais da doença. Então, a inclusão desse protocolo, ele adicionou, obviamente, radiação, mas foi em relação à angiotomografia, percentualmente foi muito pequeno, 2,25% em relação à angiotomografia. Para ilustrar alguns casos, isso aqui é bem comum para quem faz esse tipo de exame, achados incidentais, mas que muitas vezes a gente não faz, o campo de visão estendido para o pulmão, vão ser perdidos. Aqui um nódulo, então, no segmento superior, lobo inferior esquerdo, um nódulo semissólio, em torno de 1 cm, que serve como diagnóstico adenocarcinoma. O paciente não tinha nenhum outro achado. Estágio inicial, 1A. Aqui um outro exemplo também, um nódulo agora no segmento anterior, globo superior esquerdo. Além do nódulo, também identificamos linfonodomegalia paratraqueal inferior à direita. O paciente foi diagnosticado, previamente hígieno, mas diagnosticado, posteriormente, com um tumor de pequenas células, neoplasia de pequenas células, só que o estágio dele era 4. No momento do estadiamento, já tinha metástases, a ressonância magnética do crânio. Então, em relação à nossa conclusão, a detecção do câncer-pão pode ser atingida através dessa adição de uma sequência extra de baixa dose em pacientes que estão sendo submetidos a um estudo coronariano, ou de tomografia ou o score de cálcio. Obrigado. 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 Muito bem. Danilo? Você é o homem do câncer de pulmão. Eu gosto, particularmente, dessa abordagem. A gente faz a mesma coisa lá no HC de Ribeirão Preto, e a nossa taxa, assim, também é muito semelhante à de vocês, em torno de 1% desse grau de detecção. Eu queria perguntar um pontinho sobre aquela figura 2 que você mostrou para a gente. Era um nódulo em vidro fosco, né? Isso. E esse nódulo aí, teoricamente, ele seria um nódulo para ser acompanhado. Esse paciente, ele diagnosticou futuramente com adenocarcinoma porque ele seguiu e aquele nódulo solidificou, ou era um estágio muito precoce, ou ele foi feito uma intervenção naquele momento? Foi feito um seguimento e depois foi feita a biópsia. Entendi. E outro detalhe é que se incluíam também os micronódulos nesse tipo de situação. Quando a gente tem aqueles nódulos abaixo de 3 ou 6 milímetros, dependendo do guideline que a gente está pegando da flash, no último glossário saiu como 6, né? Mas no guideline de nódulos ele fala de 3 milímetros. Vocês consideravam esses nódulos também no follow-up? Como é que vocês faziam? Não. Não eram considerados. Tá. É uma dúvida que eu tenho é se você, quando você fez o score de cálcio, por exemplo, o anjo tomografia, se você aumentou o FOV depois para você fazer a varredura no campo que foi avaliado ou não? Você só fez a avaliação no FOV restrito. Por exemplo, daqueles 12 que você disse que foram perdidos, né? Eles estavam para cima ou eles estavam lateral? Porque às vezes você abre o FOV e você não precisa irradiar o paciente de novo e você consegue detectar. Isso. Não, eles estavam fora, mesmo ampliando o FOV, eles não seriam avaliados. Não conseguiriam ser detectados. É, vocês fizeram o inverso do que o lung screening fez, né? Que é você fazer a varredura e detectar a doença coronariana, que a gente sabe que no próprio trial matou mais pacientes de doença coronariana, né? De cardiovascular do que o próprio câncer de pulmão. Parabéns. Perfeito. Obrigado. Muito bom. Bom, eu queria agradecer então aos meus dois amigos e colegas aqui, o Danilo e o Maurício, pela ajuda, a agradecer a todos os participantes e a nossa audiência e convidar a todos a Jornada Paulista de Radiologia, especialmente o nosso módulo de cardiovascular, que começa amanhã cedo. Obrigado. Obrigado.